René Descartes, um filósofo francês, foi filósofo, foi matemático, foi físico, e ele é considerado o pai da filosofia moderna. Por isso que a filosofia moderna é do século XVII em diante, por conta da figura do René Descartes. E a principal busca dele era um método de conhecimento que pudesse ser universal, que pudesse ser válido para qualquer época, para qualquer contexto, para qualquer região. Então ele tinha esse foco no método. E aí a gente tem a famosíssima frase do Descartes, Penso, logo existo. Essa frase é uma sacada fenomenal do Descartes, uma sacada de pensamento. Se eu penso, é preciso ter alguém para pensar. Então se tem alguém que pensa, eu existo, porque eu penso. Pode ser que as outras coisas não existam, mas o eu que pensa existe. Pode ser que até o meu corpo não exista, mas o eu que pensa, um eu pensante, existe. Com isso ele vai propor o argumento filosófico dele, que é o fundamento da filosofia dele, do método dele, que é o argumento do cogito que se fala. O que é cogito? É penso em latim. Cogito, penso. Qual que é o objetivo dele? O objetivo dele é estabelecer um fundamento seguro para o conhecimento. Alguma coisa que eu possa fundamentar o conhecimento de tudo e que não tenha como você duvidar disso. Você pode duvidar de tudo, mas eu não posso duvidar que eu continuo a duvidar. Eu posso duvidar que eu existo, que tem uma tela de computador na minha frente, uma câmera, um teclado, que tem um copo com água aqui do meu lado, mas eu não posso duvidar que eu estou pensando. Porque a atividade de pensar eu estou fazendo enquanto eu duvido. Então ele vai buscar uma certeza que seja imune à dúvida, a qualquer dúvida. Então ele colocava tudo em questão, sobretudo o que a gente aprendeu pela tradição. Ah, na tradição dizia que isso é tal coisa. Ele dizia, não, estou em dúvida, não sei se é isso. Eu preciso de uma base segura para poder alcançar uma verdade. Então ele busca um procedimento que é esvaziar o nosso conhecimento e as nossas crenças. Esvaziar tudo. Deixar vazio a dúvida metódica. Você coloca tudo em questão. Inclusive duvidar dos nossos sentidos. Eu posso estar sentindo uma coisa e talvez não seja essa coisa. Às vezes a gente vê um objeto, mas está um pouco escuro, parece que ele é de outra cor. Aí a gente acende a luz e fala, não, não é vermelho escuro, é laranja. Por quê? O meu sentido é enganoso. Ele pode me levar para uma ideia errada. E essa é uma característica do racionalismo. O racionalismo do Descartes. Duvidar dos sentidos. É uma das características muito importantes. E ele coloca outras questões também. Eu posso, por acaso, estar dormindo e sonhando. Quem que me garante que eu não estou deitado, dormindo e sonhando que eu estou aqui dando uma aula sobre o Descartes? Que eu estou falando sobre ele. Às vezes é o meu sonho que eu estou tendo. Ele vai duvidando de tudo. Só que ele chega em uma sacada. Mesmo que eu esteja dormindo e sonhando, lá nesse sonho, se eu pensar... Eu estou aqui no meu sonho, vamos supor, né? Pensar, quanto que é 2 mais 2? É 4. Ah, como? Quantos lados tem um quadrado? 4. Quer dizer, mesmo sonhando, eu chego em algumas certezas que são inquestionáveis. Que são as certezas matemáticas. Então, quer dizer, tem algo que permanece. Tem algo que permanece. Esse é algo que ele procura. Então, apesar de tudo, há um eu pensante. Mesmo eu questionando tudo, o que fica é o pensamento. Eu continuo a duvidar. E se eu duvido, tem um eu. Tem um eu que pensa. Eu penso, logo existo. Não quer dizer que eu tenha o meu corpo. Pode ser que eu não tenha o meu corpo. Pode ser que o meu corpo seja uma imaginação. Mas o que existe é o eu pensante. E com isso, ele colocando tudo em dúvida, ele percebeu que algo permanece. Que é o pensar. Que é o cogito. Então, o fato de eu pensar é a única verdade livre de dúvida. Eu posso ter dúvida de tudo, mas eu continuo a duvidar. Então, se penso, é necessário um eu para pensar. É preciso ter alguém que pense. Se eu penso, não é sozinho. Ele tem antes o sujeito predicado. Então, por isso que ele chega nessa máxima dele. Penso, logo existo. Todo o resto pode ser falso. Mas que eu penso, eu existo. Então, a verdade que ele chega é a existência de um ser pensante. E esse vai ser o princípio básico da filosofia dele. Então, o eu penso é o ponto fixo da filosofia dele. Por isso, isso estabelece a ideia de um sujeito do conhecimento. Ou seja, se eu penso, eu posso buscar conhecer as coisas do mundo. Para isso, eu preciso de um método que me assegure de eu não estar caindo em falsidade, como antes se caiu em falsidade. Então, ele apresenta o sujeito do conhecimento. É o sujeito que pode conhecer. Não é mais Deus que está revelando a verdade e que só vou interpretar. Não, é o próprio sujeito que começa a querer conhecer, desbravar o mundo. Então, o ser humano é visto como uma substância pensante. E aí, ele propõe um dualismo. O dualismo é uma separação. É um pensamento dual. Ele vai dizer que no mundo há duas substâncias distintas e separadas. De um lado, a substância pensante, que é o eu penso, ou res cogitans, a coisa pensante, que é a esfera do eu, a esfera da consciência. E no outro lado, a substância extensa, que é o res extensa, ou coisa extensa, que é o mundo corpóreo, o mundo material. Então, a gente tem todo o mundo corpóreo, o mundo material, inclusive o meu próprio corpo. E tem, de outro lado, a substância pensante, que é o pensamento. Então, ele vai dizer que tudo no mundo, os animais, são coisas, são extensões, é um ser extenso. São matérias, somente. O ser humano, não. O ser humano, ele é o res cogitans e o res extensa. Então, ele é coisa pensante e ele é coisa material ao mesmo tempo. Porque eu penso, mas também tem o meu corpo. O meu corpo é uma coisa material. Na natureza, tudo é só coisa material. A planta, o animal, para ele, os animais não pensam. Eles são só coisas materiais. E aí, ele desenvolve uma filosofia que é chamada de racionalismo. Que é uma filosofia que parte da razão, parte do pensamento, para poder alcançar a verdade. Entende-se que o pensamento é mais certo do que a matéria. Ele é mais certo do que a coisa. E ela prioriza o ser pensante ao invés da matéria. Ou seja, é uma atividade do ser pensante que se direciona para o objeto. Eu posso alcançar uma verdade sem mesmo ver esse objeto. Porque eu alcanço as minhas verdades não a partir da experiência, mas a partir da razão. Ou seja, é uma prioridade na razão, no contato com o objeto do conhecimento. E por isso, eu desconfio das minhas percepções sensoriais. Então, o Descartes vai falar que as minhas percepções, dos meus sentidos, do ver, do tocar, do salivar, elas podem ser falsas. Então, eu não posso confiar nelas. Elas resultam de erros. Elas equivocam o conhecimento humano. Para o Descartes, o pensamento, se usar o método, ele é correto. O que pode enganar são as experiências materiais. Então, para ele, o conhecimento é um trabalho lógico da mente. É um trabalho da razão. E a matemática é um instrumento de compreensão da realidade. Como a matemática era uma ciência, até hoje, é uma ciência exata. Não tem como negar o que ela fala é. É diferente de uma ciência humana, que tem teorias. A matemática trabalha a partir de certezas. A certeza é uma coisa indubitável. A teoria você pode questionar. Você pode mudar. Então, ele usou o método, usava o fundamento da matemática para o trabalho dele. Para a perspectiva dele.